Não temas, não temas Deus, oh Deus Senhor, meu Deus Contemplar o meu coração Tão aflito estou Nessa provação Senhor Jesus Ouça agora O meu clamor Minha vida Coloco aos teus pés Só tu És meu socorro na aflição Só tu És minha rocha na provação E hoje em silêncio Meu clamor Tu ouvirás Não temas Não temas Te acalma Confia Não temas Meu filho Não temas Não temas Não temas Comigo no barco A bonança Chegará Se sopra o vento Estou aqui pra te livrar Vem tempestade Estendo as mãos pra acalmar E se tem prova Vai ter milagre Porque Jesus está no barco Se sopra o vento Estou aqui pra te livrar Vem tempestade Estendo as mãos pra acalmar E se tem prova Vai ter milagre Porque Jesus está no barco Para operar Elevo os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem pro Senhor Que fez os céus E a terra Ando por cima das águas Sou dono de tudo Domino e poder Controlo a fúria do vento E a tempestade Eu posso beber Lá no início de tudo Eu tudo criei Para me exaltar E sob a minha palavra Eu dou uma ordem Que toda tormenta Ando por cima das águas Sou dono de tudo Domino e poder Controlo a fúria do vento E a tempestade Eu posso beber Lá no início de tudo Eu tudo criei Para me exaltar E sob a minha palavra Eu dou uma ordem Que toda tormenta Se acalma E vai se acalmar A bonança chegará Na tua casa A bonança chegará Na tua família A bonança chegará No teu trabalho E vai me glorificar Ando por cima das águas Sou dono de tudo Domino e poder Controlo a fúria do vento E a tempestade E a tempestade Eu posso beber Lá no início de tudo Eu tudo criei Para me exaltar E sob a minha palavra Eu dou uma ordem Que toda tormenta Ando por cima das águas Sou dono de tudo Domino e poder Controlo a fúria do vento E a tempestade Eu posso beber Lá no início de tudo Eu tudo criei Para me exaltar E sob a minha palavra Eu dou uma ordem Que toda tormenta Se acalma E vai se acalmar Não temas Não temas Não temas Se acalma Confia Não temas Meu filho Não temas Não temas Não temas Não temas Comigo no quarto A bonança Chegará 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 Chegará